Aconteceu no auditório do comando de policiamento do interior 3 em Ribeirão Preto a solenidade de valorização profissional em homenagem ao dia do soldado Hoje a gente está valorizando as ocorrências de destaque, o policial do mês e também as ocorrências de preservação da vida É uma solenidade mensal que a gente procura valorizar as boas práticas dos policiais que extrapolam até as unidades de treinamento São aquelas ocorrências que realmente eles preservaram vidas ou conseguiram prender quadrilhas marginais que estavam afrontando a sociedade O comando de policiamento do interior 3 é composto de 4 mil policiais militares para atender 93 municípios com 4 milhões de habitantes que corresponde a uma população maior que o país vizinho, o Uruguai Um dos policiais militares homenageados foi o Tenente Bonfim que recebeu a medalha de preservação da vida Na cidade de Brodós, que estava na base da polícia militar na rua Floriano Peixoto quando um cidadão do bem parou na base da polícia me solicitou que um indivíduo estava tentando matar uma senhora nas proximidades da base Nesse momento, eu saí já em seguida e deparei com o indivíduo com uma faca na mão tentando agredir a vítima Nesse momento eu gritei para que ele soltasse a faca ele obedeceu e na hora que ela viu que a faca saiu das mãos dele ela pegou essa faca e veio para cima dele eu puxei ela para não agredi-lo Nesse momento ela se virou contra mim não percebeu o que era a polícia e tentou contar a própria minha vida Foi nesse momento também que eu consegui dominá-la jogar ao solo, tirar a faca da sua mão e a equipe conseguiu algemar os dois indivíduos levou até a delegacia e aí ficamos sabendo que esse indivíduo tinha suspeitas que ele teria praticado alguns homicídios na cidade de Batatais Tadeu Donizete para o Ribeirão Web News Tadeu Donizete Obrigado.